Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Escritor, tradutor, professor, colunista e arquiteto de formação. Além de Manaus, morou em Brasília, São Paulo, Madrid, Barcelona e Paris. Publicou seis romances e um livro de crônica, que foram traduzidos para 12 línguas e publicado em 14 países. Já vendeu mais de 300 mil exemplares e ganhou diversos prêmios como Xabuti, APCA, Impact Dublin e Portugal Telecom. Ele é Milton Atum, o convidado de hoje do nosso podcast. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora ainda mais essencial do que nunca. E da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Já ouviu falar em POG? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência nessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POG da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 11 de maio, gravado no dia 7. Aqui é Fábio Herrara e para conversar com Milton Atum, temos também Thalita Fachini e Leonardo Neto. Vamos ouvir? E aqui estamos com Milton Atum. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. A gente agradece você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar conosco. A gente não quer levar a bronca do seu editor por atrasar um pouco mais seu livro, que ele sempre fala que sempre está atrasado. Ele está acostumado. Milton, eu queria começar, como acho que é uma pergunta básica, que a gente sempre tem curiosidade em relação aos escritores, aos autores. Eu já conheço, mas eu gostaria que você falasse um pouco do seu processo de criação. Que você tem... você é um autor bem peculiar, em certos sentidos, de ser muito bem sucedido. Você tem relativamente poucos livros, né? Você produz... relativamente pouco é o modo de dizer, né? Tem autores que produzem um livro por ano, etc. E você é um caminho um pouco diferente, né? Você começou na carreira de escritor um pouco mais tarde. E o seu primeiro livro já teve um sucesso muito grande de crítica e público, né? Já ganhando prêmios, etc. Mas me conta um pouco essa sua caminhada como escritor. Bom, eu tentei... Não publicar, mas escrever contos na década de 70. Na verdade, meu primeiro texto literário publicado foi em Brasília, em 69. Eu publiquei um poema, cometi esse delito de publicar um poema no Correio Brasiliense, inclusive. E... momento muito difícil, né? Imagina, 69, logo depois do AI-5. E... e... bom, depois eu... aqui em São Paulo, eu escrevi alguns contos quando eu estudava na arquitetura, na FAO. Mas não publiquei nenhum, né? Foram todos... né? Não sei o que eu fiz, joguei fora. Não me interessava publicar, porque eu achava que eu estava imitando muito alguns autores, alguns contistas. E acabei publicando também, cometendo o segundo delito. Foi publicar um livro de poesia com fotos de amigos aqui de São Paulo que foram para a Amazônia. Esse é um... um livrinho chamado Amazônia, Imagens e Palavras de um Rio entre Ruínas. É... já naquela época, 78, por aí, eu já tinha uma visão muito pessimista do destino da Amazônia. E... enfim, mas foi um livro marginal, a literatura marginal. Eu tinha também fundado com alguns amigos, o Rubens Matuk, a Roseli Nakagawa, Amigos da FAO. Uma revista de poesia na FAO. Poesia e desenho, chamado Poetação. E... enfim, aquelas revistas que tinham, vamos dizer, prazo de validade, né? Depois do terceiro número, do quarto número, já não... morriam, vamos dizer assim. Né? E... Bom, depois disso, eu... Eu... eu ganhei uma bolsa, fui morar na Espanha, em dezembro de 79. E lá, sim, eu comecei a escrever o relato de um certo oriente. E demorei muito, né? Eu escrevo a mão até hoje. Naquela época, você... Batia, né? A máquina, a cidade se lografava. E... E isso... e esse manuscrito... Andou... Por muitos lugares, na Espanha e na França. Né? E eu só fui terminar em 87. O relato, de um certo oriente. Que é um livro romance curto, de 180 páginas. Sentei por aí. E... E aí, eu passei... Tivei 11 anos pra publicar o segundo romance. Eu já dava aula na Universidade Federal do Amazonas. Eu ingressei em 84 e saí... Pedi a exoneração em 98, 2000. E o Dois Irmãos foi um romance... Enfim, que teve um público muito maior. Alcançou um público muito maior do que o relato de certo oriente. E graças a ele, eu comecei a viver... Afim, do meu trabalho. Que é uma coisa... Enfim, difícil no Brasil. Mas, por sorte, eu... Eu tive essa... Não sei, caiu nas graças do leitor. Dos professores também. Né? Isso é importante. E... Enfim. E aos poucos, eu sou muito lento. Eu nunca tive pressa pra publicar. Outro dia, conversando com o meu editor... Ele já nem me pergunta mais. E aí, ele desistiu já. Tem um momento que ele desiste. E, de vez em quando, ele fala, assim, de uma forma elíptica. Ah, queria saber novidades. Aí, eu já sei as novidades. Mas, é uma coisa minha, né? Que tá dentro de mim, de não ter pressa, né? Não ter mesmo... Agora, pensando bem, não foram... Até, pra mim, é até um espanto ter publicado já seis romances. Não sei se eu errei no cálculo. São cinco ou seis. São seis, eu acho. É muita coisa. Embora eu esteja aí nessa arena há 30 anos, há 31 anos, não é pouco, né? Se você pensar bem, dá uma média de cinco anos por livro, não é nada. Ô, Milton, só de contar que a minha editora, eu tô escrevendo o meu primeiro livro. Ela me deu seis meses pra perfilar cem editores. Eu tô escrevendo a história de cem editores nesse livro. E ela me deu seis meses e me cobra todos os dias, porque já tá atrasado. Já tem aí, pelo menos, uns três, uns quatro meses de atraso. Mas ela me cobra todos os dias. E eu peço pra ela me cobrar, porque é um jeito de eu seguir adiante, até. Então, é uma boa editora. Quando cobra... Quando cobra é porque é bom. Porque, é, o editor tem que ficar de olho, né? Senão é isso que você falou, né? Você se acomoda, você também, às vezes, acha que pode levar toda uma vida. O Borges, o argentino, o Jorge Luiz Borges, ele dizia que se você ficar, enfim, penteando o manuscrito um monte de tempo, você não acaba publicando nunca, né? Mas, enfim, cada um tem seu ritmo, né? Tem o ritmo Balzac, que era uma loucura. O cara publicava, escrevia como um louco, né? E publicava, publicou mais de 80 livros. E tem o ritmo Flaubert. Esse, né? Enfim, Flaubert publicou poucos romances também. E os dois são muito bons, né? O Flaubert tem suas particularidades, inaugurou a literatura moderna, pensou na forma, muito mais que o Balzac, limpou o texto de muitas coisas, não tem nada ali fora do lugar ou excessivo, nada. Romances como Educação Sentimental, Madame Bovary, nos contos, nos três contos, enfim. Mas são ritmos diferentes. Eu acho que são até mesmo, vamos dizer, um modo de ser diferente. Falando nisso, Milton, esse tempo que você leva, que você constrói essa história, o romance, ele é usado com ele. Você é um operário, por exemplo, eu sei que o Haruki Murakami, ele escreve todo dia, ele senta todo dia, escreve por determinada hora, entrega um número de páginas e volta. Depois ele para, lê tudo, geralmente ele joga tudo fora, começa de novo e tem um processo, né? Já chamou a atenção da gente o fato de você escrever à mão, né? O seu manuscrito é um manuscrito, né? De verdade, quando você entrega o seu livro, que é o chamado manuscrito, que é dentro do mercado de editorial falado, é o original, que é um word, é um e-mail hoje em dia, né? Mas como você passa esse tempo, essa construção de um romance? Como é feito? Bom, eu começo quando... Eu primeiro armo uma trama na minha cabeça, né? Eu começo a pensar sobre um assunto. E isso... Isso vem junto com outras coisas, por exemplo, a forma para mim, quer dizer, como eu vou narrar isso, é mais importante do que o tema e os sub-temas, né? Isso aconteceu em todos os meus romances, né? No relato, a decisão de uma mulher contar a história, é uma narradora do relato, certo? A gente... Depois, no Dois Irmãos, no Cinzas do Norte, nesses últimos da trilogia, na Noite da Espera, no Pontos de Fuga, também, quer dizer, eu bati muito a cabeça com a questão do narrador. Quer dizer, como eu vou contar essa história de um modo diferente dos outros livros? Porque não dava... Para mim era muito difícil, impossível, escrever um texto corrido. Então, eu pensei numa forma fragmentada, de diários, pedaços de diários, de anotações, de cartas, confissões. E, enquanto eu não encontrei essa, vamos dizer, esse modo de narrar, a forma mesmo, a estrutura do romance, eu não comecei. Isso demorou muito tempo. Passei um ano aí, cascavilhando as minhas... tentando para lá e para cá. Bom, e depois você pensa na... no conjunto de personagens e conflitos entre eles, como que você vai elaborar esses personagens, o que você quer deles, o que você quer com eles, e o que eles querem contigo também. No fundo, eles te cobram algumas coisas no desenvolvimento da narrativa. E isso tudo, aí eu faço anotações. Quando eu encontro uma forma de narrar, eu anoto, eu faço anotações, vou, enfim, introduzindo as personagens. E o resto, ou seja, quase tudo é trabalho. Trabalho com a linguagem, né? Aí a caneta, papel, e meu caderninho aí, e caneta... Antes eu usava a BIC, eu não uso mais a caneta BIC. Eu sinto até um desprezo pela caneta BIC. Eu uso uma caneta alemã. Agora, a quinta mesmo, que eu usava já há muito, né? Mas a BIC, não, não me dá mais. Eu acho vulgar, tosca. Então, é isso, né? Agora, às vezes, demora muito mesmo. E tem... Há também fracassos, né? Eu escrevi manuscritos que não foram publicados. Eu perdi um, que eu me arrependo, eu lamento até hoje. Eu perdi o manuscrito inteiro de romance. Se chamava Cartas Femininas. Eu nunca falei isso. Falando para... Você perdeu as suas anotações, os seus escritos? É isso? Literalmente, você perdeu? Não, eu perdi tudo. Os cadernos e o texto datilografado. Mas perdeu? Perdeu ou se perdeu? Ou queimou? Sumiu, não, sumiu. Sumiu. Que coisa. Sumiu. Nas minhas andanças, nas minhas mudanças, eu procurei tudo. E eu me lembro que eu levei um tempo escrevendo. Não era muito longo, mas eram cartas entre mulheres. E o nome era esse, Cartas Femininas. E eu lamento, mas é a vida, né? Às vezes, a gente perde ou se perde. E você se desprendeu dele também, desse livro? Olha, eu preferi não pensar mais, porque reconstruir um romance há uma história muito louca do Malcolm Lorry, um grande romancista em inglês. Ele perdeu o manuscrito, uma versão do Under the Vulcan, debaixo do vulcão, que é um clássico, um grande romance do século XX, um dos maiores romances da língua inglesa. E ele perdeu. Ou parece que se queimou, ou foi queimado num incêndio na casa dele, no Canadá. E aí ele teve que refazer tudo, reconstruir tudo. Enfim, mas ele bebia, tal, ele gostava gostava, ele gostava de um whisky, de tudo, tudo que era álcool. Tudo que levava... Daria um ótimo outro livro, alguém escrevendo sobre o escritor que perde o seu trabalho dessa forma, perde literalmente. Daria um conto, pelo menos, daria, dizer, o manuscrito perdido, que, enfim, você está sujeito a isso. agora hoje, quando você passa para o computador e salva, e tem mecanismo para você... Mas quando você perde o manuscrito mesmo, um caderno ou um calhamaço daquela época da historiografada, você não tinha como recuperar. E não foi o único que eu perdi. Eu perdi uma outra noveleta também, um pouco, um pouco não, bastante inspirada no Carpentier, uma noveleta histórica na Amazônia. E eu perdi, simplesmente perdi. Na mudança também ou foi por outro motivo? Acho que foram as mudanças que eu fiz, porque eu morei em tantos lugares, mesmo em Manaus, quando eu cheguei a Manaus em 84, eu fiquei pulando de casa em casa até encontrar uma coisa mais... enfim, eu acho que não sei, eu não sei o que aconteceu. Às vezes, às vezes, isso acontece também com o que a gente escreve, né? E o livro, ele se faz muitas vezes quando você está escrevendo. Eu tenho uma mania de fazer projeções, de fazer gráficos, de fazer, enfim, muitos esquemas, um esboço para isso, um esboço para aquilo. Mas na hora de escrever, eu acho que é ali que o romance, que a ficção acontece, né? Porque é o, vamos dizer, o momento da imaginação, do imprevisível, do consciente. Isso, enfim, isso é muito, é muito, é muito imprevisível, né? Lilton, a gente está vivendo, obviamente, um momento muito difícil para a humanidade, a humanidade como um todo, né? E não seria diferente para o setor do livro e o Publish News falando diretamente com os editores e com os livreiros e sendo uma, uma, um megafone desse mercado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o mercado, com seus editores e também dessa relação que tem nascido, justamente, quer dizer, tem nascido, não, tem ficado mais evidente nesse momento da pandemia que é a sua relação com as livrarias independentes. Você, de uma forma até meio informal, tem apadrinhado algumas delas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o mercado, assim, pensando que o Publish News é um veículo do mercado, né? Olha, eu, eu não posso lamentar, sabe, Leonardo, como o Fábio falou no início, eu, eu, eu acho que meus livros alcançaram um público no Brasil, vamos dizer, fora do padrão, né? E eu acho que o leitor é um mistério, eu acho que um dos grandes mistérios da literatura é o leitor, porque, porque esse livro, porque o Dois Irmãos teve essa, esse alcance, vamos dizer, extraordinário para o país como o Brasil, e o Órfano do Dourado não, que é um livro que é muito curto, de cem páginas, e, para alguns críticos também, é um livro, alguns críticos até preferem o Órfano do Dourado. Por que isso, né? a gente não sabe, a história, o envolvimento, as personagens, a trama, a gente não sabe disso. Agora, eu também, durante, bom, isso o meu editor, o Luiz, ele falou quando ele leu o manuscrito Dois Irmãos, ele disse, é um livro que vai, enfim, que vai alcançar um público grande, muito grande, e prepare-se. Eu disse, prepare-se em que sentido, né? Porque, o Guimarães Rosa, uma vez, ele disse, eu ganhei um monte de dinheiro com o Grande Sertão. E ganhou mesmo, com o Grande Sertão, você imagina, o livro mais complexo da nossa língua, a ficção mais complexa, e ele vendeu muito, um livro que vendeu muito durante, até hoje, e sempre, vai vender. Então, eu acho que os autores não precisam se sentir culpados. não devem se sentir culpados, porque nós vivemos de quê? Nós vivemos disso. Eu vivia antes do salário da universidade. Quando eu me demiti, quando eu saí da universidade, os Dois Irmãos foi a minha salvação. Ele e as adaptações, os ex-doutorais das adaptações, e, enfim, as traduções, vai sair na China agora, em maio, eu soube, apesar da pandemia, eu disse, mas não tem, vai sair, eles falaram, não, vai sair. Então, agora, mesmo assim, você tem que batalhar, quer dizer, há escritores que são retraídos e reservados e não querem participar de festivais de literários ou feiras, nada disso. Eu sempre participei, agora menos, porque eu estou cansado. E a pandemia é até um pretexto incrível para cancelar todas as viagens. Pretexto não, é uma realidade mesmo, né? Mas eu já estava cansado, como estou cansado de viajar, de falar, de repetir, porque a gente repete muito, né? E acaba cansando o público também, às vezes. Então, essa relação com o mercado é uma relação, enfim, difícil para o escritor brasileiro, porque nós não temos, como disse uma vez, um grande, nosso maior crítico, Antônio Cândido, nós passamos de uma tradição oral para a TV, para visual. Nós não tivemos, vamos dizer, na nossa história, uma sedimentação de uma formação educacional mais sólida, que criasse, vamos dizer, que formasse um grande público, leitor médio, o leitor comum, que a Virginia Woolf fala. Essa é uma questão. quando perguntou, o que fazer para ter mais leitores, eu falo, tem que investir na educação de qualidade, de qualidade, de qualidade. Eu estudei numa escola pública sempre, em Manaus, em Manaus, nas escolas públicas, como no Brasil todo, as pessoas liam, elas tinham que ler, de qualquer forma. Eu li uma parte dos sertões do Euclísio da Cunha, que é um livro pesado, com 14 anos de idade. E naquele momento, eu nunca consultei tanto dicionário na minha vida como naquela época. e era um pouco chato às vezes, porque você quer uma coisa mais fácil. E não era para a nossa idade, mas como foi um castigo de um professor, de um sádio, a gente teve que fazer isso. E isso, eu acho que nós, então, tivemos essa grande lacuna na sociedade brasileira. Os 21 anos de ditadura também foram terríveis para a formação desse eleitor. Para a formação desse eleitor. Porque a educação pública foi abandonada. Foi abandonada nesse longo período. Então, e quando eu faço, quando eu, meus, os pequenos, os livreiros de rua, as livrarias de rua, eles estão passando por um momento dramático, sabe, Leonardo, eu acho que, Thalita, eu acho que, eu não sei como é que eles vão sair dessa... Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo alemão que tem uma livraria em Berlim e ele me disse que passa oito a dez horas do dia empacotando livros, que nunca ele vendeu tantos livros na vida dele. Olha só que coisa interessante para essa notícia que você, né, aí eu pensei, mas por quê? Aí eu pensei ao mesmo tempo, não, claro, eles têm esse público leitor médio formado, é um país onde se lê muito, onde se lê muito. Então, um pequeno oliveiro na Alemanha ou na França, ele está vendendo muito livro. Na Inglaterra, com certeza ele está vendendo livro. E nós aqui estamos penando por falta dessa classe média leitora, porque só uma franja dela realmente realmente lê. Então, quando a gente fala em mercado de livro, a gente deve pensar também na formação do leitor. Eu não falo do leitor sofisticado, do leitor que lê O Grande Sertão, que lê o Kafka, ou o Sol Machado, os clássicos. Não, eu falo do leitor necessário para uma sociedade humanizada, para não dizer humanista. Você não precisa ser uma sociedade de leitores sofisticados porque isso não existe. Não existe. Mas, uma formação mínima que o brasileiro médio com algum recurso tenha acesso ao livro, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Então, você vê, nesse governo, por exemplo, nós não, eu não vi um único ministro, o presidente eu já nem falo, mas um único ministro, citar um livro, um romance, um poeta, um escritor brasileiro, ou estrangeiro, não importa, não, a única coisa que eu vi foi o presidente falar de um livro de um torturador, quer dizer, que é o livro de cabeceira dele. Quer dizer, como é que um escritor, uma escritora do país vai ter, vamos dizer, alimentar esperança, o que estímulo ele vai ter, ou ela vai ter? Então, eu fiz parceria, assim, eu ajudo, quando me pedem, eu recito, falo um poema, eu estou fazendo doação de direitos autorais para uma comunidade na Zona Sul, dos livros vendidos numa livraria, não sei se pode citar, se não pode, dizer, então, eu fiz a Mandarina, que é a minha vizinha, a Livraria Mandarina, que é uma pequena livraria muito, muito charmosa, de duas grandes amigas, e aí, a gente fez essa parceria, eu quero ajudar uma comunidade, elas querem divulgar e vender livros, e aí, a gente fez essa parceria, quer dizer, com livros dedicados, eu dedico os livros, faço a dedicatória, elas dão um desconto, acho que é 10%, e os direitos autorais, eu dou para uma comunidade, para o Sarau do Binho, que é um sarau da Zona Sul, não é muito, mas, se muita gente fizer isso, de repente, pode, e outras livraria, a Livraria da Tarde, enfim, esse tem um poema do João Cabral, que aliás, é um poema lindo, chamado Descendo Amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, que é um poema sobre a solidariedade humana, uma metáfora desse, uma espécie de congraçamento, vamos nos unir para a gente tentar, porque um galo sozinho, de fato, não tece, não borda uma manhã, eu fiz isso para a Livraria da Tarde, e outros escritores, escritores fizeram também, quer dizer, eu acho que há muita gente fazendo, agora, não sei, até quando, esses livreiros vão aguentar, é difícil, eu acho que devia ter uma linha de crédito muito especial para os livreiros, isso eu acho que todos devem pedir para a secretária de Cultura, ou para o ministro da Economia, uma linha de crédito para os livreiros, urgente, como tem na França, como tem na Europa, sabe, mas não sei se estão interessados nisso, se o governo está interessado nisso. E a sua relação com as livreiras independentes, você já conhecia as mandarinas antes? Eu conhecia antes, eram minhas amigas, e depois, bom, me convidaram para ser uma espécie de padrinho, e aí eu fui falar lá na inauguração, falei um pouco sobre a importância da leitura, a importância do livro, o John de Veio, elas estão numa rua, situadas numa rua, que é a Feira de Araújo, e o Feira de Araújo foi o dono de um jornal do Rio, acho que era Gazeta de Notícias, e ele era um grande amigo do Machado de Assis, e publicou os grandes contos do Machado, a partir de 1880, e foi uma figura, um jornalista liberal, um dono de jornal, liberal, muito aberto, republicano, e amigo do Machado, e graças a ele, o Machado também publicou contos, vamos dizer, antológicos, e aí eu falei, vocês estão numa livraria, numa rua, cujo patrono, o nome da rua é de um literário, de um cara que foi preocupado com a literatura, que gostava da literatura brasileira, e, bom, acho que ninguém conhece o nome de rua, de quem a gente conhece a rua, você não vai ficar procurando, mas eu conhecia o Feira de Araújo, quer dizer, o nome, por causa da antologia do John Gledson, daqueles melhores contos do Machado, ele tem uma antologia muito boa sobre o Machado, e lá ele fala do Feira de Araújo, eu digo, ah, então é o mesmo, não pode ser outro, eu espero que seja o mesmo, se não for, para mim, é o Feira de Araújo do Rio de Janeiro, que publicou os contos do Machado, então, e foi, e olha, aconteceu isso no momento em que só em Pinheiros abriram três livrarias no fim do ano passado, que atravessa, que é uma linda livraria também na Rua dos Pinheiros, a Livraria da Tarde e a Mandarina, então era o momento em que a Livraria de Rua estava voltando, estava com força, e infelizmente houve isso, mas acho que vamos sobreviver, com certeza. Aproveitando esse gancho, desculpa, você tem como, eu sei que o processo é difícil, não dá para pensar nisso, mas de como isso tem influenciado o mundo inteiro, a todas as pessoas, sabe, que passam pela quarentena, se isolam, etc., passam, isso, você acha que vai entrar no seu escrito ou na sua vida de alguma forma também literária, fora, por nos afetar no dia a dia, como pessoa? Não, acho que, sem dúvida, acho que haverá milhares de textos sobre filmes, né, vários filmes e peças e, sem dúvida, crônicas, eu até escrevi uma crônica no Estadão uma sexta-feira, aí, eu acho que foi o dia primeiro, falando mensagem aos amigos da lua, quer dizer, é a história de um menino de 12 anos, que em 2090, ou seja, aos 92 anos, ele, daqui a 70 anos, ele está lembrando o que aconteceu em abril de 2020, para os amigos dele que estão na lua já, eu acho que muita gente vai escrever romances, ensaios, peças, porque é uma, eu acho que é uma coisa que deixou o planeta todo tenso, perplexo e com medo, né, nunca aconteceu isso, né, a não ser nas guerras, né, nas grandes guerras, porque ali envolvia o mundo todo, não nas guerras localizadas, né, invasões, tal, mas uma guerra mundial, que eu acho muito mais grave, muito mais terrível, né, devastador, triste, não há nada pior do que uma guerra mundial, né, mas essa experiência, vamos dizer, do medo coletivo, não existia antes, acho que desde a segunda guerra não existia. E você fazendo o exercício de futurologia, você consegue imaginar como é que a nossa sociedade vai ser depois, quando isso acabar, crendo que isso vai acabar? Aqui no Brasil? No mundo, a sociedade global. Acho que muita coisa vai mudar, sabe, Leonardo, até nos hospitais haverá mudanças, eu conversando outro dia com o médico, ele me disse, Milton, nós vamos ter que mudar muitas coisas, muita coisa, né, nós não estávamos preparados para isso, né, talvez não seja a última pandemia, não sabemos quando será a próxima, né, mas o funcionamento da saúde, né, e o funcionamento da sociedade vai mudar, agora, eu não sou tão otimista em relação a certas mudanças, né, por exemplo, as guerras vão acabar, as indústrias de armas, elas vão parar de fabricar armas, em vez de fabricar armas, vão fabricar respiradores, por exemplo, ou vão investir a tecnologia em outra, na área de saúde, ou educação, quer dizer, será que o sistema, né, o sistema econômico vai, de fato, ser alterado, eu não sei, e às vezes eu tenho um pouco de medo, de apreensão, de que a solidariedade, ela, ela termine em algum momento também, que quando uma, vamos dizer, um pouco de normalidade voltar, as pessoas parem de ser solidárias, eu acho que essa é uma lição que nós devemos aprender para sempre, né, vamos continuar a ser solidários, mesmo em tempo de paz, ou em tempos de, vamos dizer, normais, entre aspas, né, então, se alguma herança positiva deixar, for deixada, eu acho que deve ser nesse sentido de, de a gente, vamos dizer, assimilar aquilo que, é, que mais nos une nesse momento, que é pensar no outro, né, pensar no outro, na dificuldade dos outros, porque nós somos privilegiados, mas a maioria não é, a maioria depende de 600 reais por mês que o governo está dando e não está chegando às pessoas, as pequenas empresas, como é que elas, como é que elas vão sobreviver? Elas precisam de linha de crédito, imediatamente, e hoje eu li no jornal que não está chegando essa linha de crédito, são milhões de pequenos empresários, porque quem dá emprego a maioria são os pequenos empresários, pequenos e médios empresários, serviços, né, você imagina a cadeia editorial toda, quanta gente ela vai perder ou está perdendo, né, são muitos milhares de pessoas, então eu acho que a 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 são todos já estão dizendo, né, será, será grave, mas o que eu acho que o Brasil, isso um grande geógrafo, geógrafo, foi meu orientador na FAO, Milton Santos, um professor incrível, ele me dizia, dizia, Milton, o brasileiro, ele tem, ele tem na sua vida pregressa de gerações, gerações, uma coisa que que o europeu já não tem mais há várias décadas, que é a experiência da escassez, eu nunca esqueci essa expressão, porque as pessoas mais pobres, elas elas sabem se virar, elas 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 têm, vamos dizer, o senso comunitário muito forte, muito apurado, né, então eu acho que essa experiência da escassez é fundamental até mesmo para a sobrevivência das pessoas, e mesmo um pequeno empresário, um pequeno lojista, ele tem, ele sabe, por quantos planos econômicos eles já passaram, tem que pensar desde a época do Sarney, a loucura econômica que é esse país, as pessoas vão se virando, vão se adaptando, vão se metamorfoseando, vão tentando sei lá, sobreviver, ou então a a a gente, eu acho que uma certa normalidade, ou uma calma, mas enfim, as condições de trabalho, de sociabilidade, elas vão ser mais viáveis quando surgir um medicamento ou uma vacina. aí sim, aí eu acho que mas vai demorar um pouco, porque isso não é tão rápido, não acontece de um dia para o outro, a ciência pede, como a literatura, a ciência pede paciência. Milton, eu acho que eu isso, queria agradecer muito a sua presença aqui, quer dizer, presença virtual, de qualquer forma, que a gente só vai pedir um favor para você, todo convidado que a gente recebe, a gente pede uma indicação, né, sobre, geralmente, uma coisa que você esteja lendo, vendo, ouvindo, e a gente vai começar aqui fazendo as nossas indicações, e a gente dá um tempinho para você, talvez o livro que você esteja lendo, o filme, a matéria, desculpa, eu peguei, você surpresa, Milton, desculpa por isso. Eu estou rindo porque eu esqueci, porque eu fiquei um tempo sem gravar podcast, e agora eu esqueci totalmente, não pensei em nada. Mas, eu gostaria de começar, porque, eu, ontem, a gente conversou com, eu conversei com o Milton, antes da entrevista, para acertar tudo, e eu fiquei, ele comentou de algumas coisas, e eu fiquei com saudades, e eu estou lendo pela primeira vez, a adaptação em quadrinhos, do Dois Irmãos, feito pelos gêmeos, eu fiquei assustado de como uma adaptação em quadrinhos pode ser tão cinematográfica e tão ligada ao livro, e com tão poucas palavras, sabe, é muito sucinta, o texto é muito curto, digamos assim, é muito enxuto, mas tem páginas e páginas que são só cenas, então, muito o clima, né, eu estou aproveitando o Milton, mas foi o que eu estou lendo, eu estou lendo, gostando muito de ler quadrinhos agora, porque eu estou precisando também de leituras mais, algumas coisas um pouco mais tranquilas, mas essa é a minha indicação, Dois Irmãos, do Fábio Munho e do Gabriel Bá, em cima do livro do Milton Atom. Pode indicar, pode, vou me indicar, eu estou lendo um livro que eu achei esses dias, que eu ganhei da minha avó, sei lá, quando eu estava mudando de casa, e ela me deu alguns livros, entre eles, O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc, e eu tinha aqui, eu nunca tinha lido, e assim, eu fico pensando, por que eu não li esse livro antes? Porque é um dos gêneros que eu gosto bastante, de mistério, de, tipo, Agatha Christie, né, enfim, estou gostando muito desse livro, eu estou lendo uma edição que era do Círculo do Livro, mas eu já vi que a Zahar tinha, publicou uma alguns anos atrás, alguns anos, foi acho que em 2016, 2017, então quem quiser também pode pegar essa edição, é muito bom. Eu, para variar, não vou indicar livro, vou indicar, o Publish News, eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a nossa brasa, mas a gente, durante esse período de quarentena, a gente colocou, tem colocado no ar uma série de projetos, alguns em parceria e outros projetos nossos mesmos, e um desses projetos, eu gosto muito porque eu participei desde o comecinho, de quando a gente começou a pensar, é um projeto feito em parceria com a Câmara Brasileira do Livro, que é o Arena Virtual, é uma referência à arena cultural que tem na Bienal do Livro aqui de São Paulo, e a gente tem encontros duas vezes por semana, sempre mediados por mim, ou pelo pessoal do Valer um Livro, que é a Tati e o Guto. E são conversas muito leves, assim, a respeito do livro, e eu acho que a gente precisa de leveza nesse momento, dá todo mundo privado de um monte de coisa, você precisa ter um momento de leveza, né, e essas conversas são conversas leves sobre como essas pessoas que a gente convida, né, como elas se tornaram leitores, para elas terem a chance de contar como é que elas se tornaram leitores, quais são os seus livros que o fizeram leitores, então é um projeto que eu tenho muito gosto de participar, e passaram nomes importantes ali, nomes bem populares, eu gosto muito desse projeto, eu acredito muito nele, e está gostoso participar. Então eu indico, vocês acompanhem, a programação sempre sai no Publish News, nas redes sociais, tanto nas redes sociais quanto na newsletter, ou nas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. O Léo já é amigo do Antônio Fagundi e do Lázaro Ramos, ele não contou. Que ótimo. E você, Milton, tem alguma coisa para indicar para a gente? Claro, eu indicaria um conto, pode ser um conto, claro. Bom, conto e o livro, né, para os leitores, dos que seguem a Publish News, eu acho que quem não leu A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, eu acho que vai, é uma sorte, porque vocês vão ler um dos mais belos contos da língua portuguesa. Ele está no livro chamado Primeiras Histórias, e o conto se chama A Terceira Margem do Rio, que tem muito a ver com a nossa, enfim, é um conto sobre a solidão, sobre a opção de estar só no meio do rio. É um pai, bom, eu não vou contar, não vou falar tudo, mas é um homem que decide viver só, né, no meio do rio. Mas é de uma beleza extraordinária, né, depois vocês vão me dizer se gostaram ou não. é um clássico, né, muita gente já leu, eu sei, mas às vezes escapa, né, a gente não lê tudo, não consegue ler tudo mesmo, e aí esse conto fica como A Terceira Margem do Rio, que é a terceira margem da nossa vida também, do que nós estamos vivendo hoje. E é um texto, há exemplo do Dois Irmãos, que também foi adaptado, né, eu assisti isso no teatro, assisti em filme também, é uma série de adaptações dele. Isso, Exatamente. E a música, se eu puder indicar uma, eu indico Resposta ao Tempo em homenagem ao Aldir Blanc, que é uma maravilha, uma música maravilhosa. Essa perda incrível, horrível, foi o... várias perdas, né, de escritores e compositores e... enfim. Mas, vamos lá, acho que nós vamos superar tudo isso e vamos dar força aos livreiros, a todos, aos leitores, né, fazer a nossa, a nossa parte, que é muito pequena, né, que podemos fazer muito, mas se muitos fizerem, eu acho que vai dar certo. Isso aí. Então, acho que é uma ótima forma de terminar o nosso programa, que agradecer muito ao Milton por dar esse tempo pra gente. Obrigado, Milton. E valeu, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Milton. Obrigado, Leonardo, Thalita, obrigado a Publishing News e a todos. Grande abraço. Um abraço. E antes de terminar, a gente tem um audiobook da semana que foi indicado pela Bia Brasil. O audiobook é o Momento de Voar, da Melinda Gates, da editora Sestante. E lembrando que a Outbooks está oferecendo pelo menos um audiolivro por semana gratuito. Geralmente, são dois adultos e vários infantis. Dá um pulo lá na outbooks.com. Falou? Obrigado. Até semana que vem. Olá, ouvinte da Publishing News. Eu sou a Bia Brasil e estou aqui para contar um pouquinho sobre o audiobook Momento de Voar, da Melinda Gates. Para quem não conhece, Melinda é esposa do Bill Gates, fundador do Microsoft e há anos vem trabalhando junto com ele para reduzir as desigualdades ao redor do mundo através da fundação criada por eles em 2000. No seu esforço para acabar com a pobreza, foi ficando cada vez mais claro para Melinda que para mudar a vida de uma comunidade, o ponto de partida crucial é o empoderamento das mulheres e o fortalecimento da sua autonomia na sociedade. No livro, ela divide histórias inesquecíveis e apresenta dados chocantes sobre as causas que mais precisam de atenção hoje, como o combate ao casamento infantil, universalização do acesso a métodos anticoncepcionais e o fim da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Ela conta as lições mais emocionantes que aprendeu, as experiências transformadoras que viveu e os desafios que enfrentou nessas quase duas décadas de atuação junto à fundação. Ao mesmo tempo, ela nos dá a oportunidade de conhecer a mulher por trás da filantropa. Ela escreve sobre sua vida pessoal, sua história e as dificuldades que supera dia a dia na busca por equidade no próprio casamento com o Bill. O relato é emocionante e, para mim, o formato audiobook enriqueceu ainda mais essa experiência. A narração é da Pérola Paz que fez um excelente trabalho porque ela consegue aproximar a gente da autora. Para mim, era como se a Melina estivesse sentada do meu lado contando essa história. Uma experiência realmente incrível. Como bem disse a Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito também e escreveu A Coragem Sem Perfeito, O Momento de Voar é um daqueles raros livros que permanecem no coração muito depois da última página. Eu super recomendo, espero que vocês gostem. Naquela época, acredito que de maneira inconsciente, eu achava que quando os casais tinham filhos, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. Acho fantástico se as mulheres quiserem ficar em casa, mas isso deveria ser uma opção, não algo que fazemos porque achamos que não há escolha. Não me arrependo da decisão, faria tudo de novo, mas naquele momento apenas presumir que era isso que as mulheres faziam. De fato, a primeira vez que me perguntaram se eu era feminista, eu não soube o que dizer porque não me considerava feminista. Não tenho certeza se eu sabia o que isso significava. Isso aconteceu quando nossa filha Jen tinha menos de um ano. 22 anos depois, posso dizer que sou uma feminista convicta. Para mim, é muito simples. Ser feminista significa acreditar que toda mulher deveria poder ter voz própria e buscar a realização de seu potencial. Também significa que mulheres e homens deveriam trabalhar juntos para derrubar as barreiras e acabar com os preconceitos que ainda impedem o avanço das mulheres. das mulheres. Então,